Olá pessoal, Amaroada, Pesqueiro Maravilha e Cotia, beleza? Mais uma pescadinha de tirapa aí pessoal Pra ver o que é que nós pega aí hoje O bicho tá pegando, tá bom demais, hein pessoal? Tá show, o pesqueiro hoje tá vazio, por aqui que pareça Só tem eu no pesqueiro, mas eu tô fazendo a festa Segundo vídeo, porque o negócio tá bom demais Tamo junto? Vamos ver o que é que sai mais aí agora de tarde Saiu mais uma pesca, saiu mais uma Olha, olha, essa briga bonita Olha o tamanho da boneca Olha, olha, olha o tamanho da boneca Olha, olha o tamanho da boneca Olha o tamanho da boneca pessoal No beicinho Mas brigou bem Vai dar tempo, tem que botar a massa e vai sair de outra ali Duas áreas fora e uma dentro d'água Ó Tá vendo? Na caída pessoal, olha Na caída pessoal E a varinha mostrou que é fraca mesmo Tô querendo quebrar elas todas Pra vara nova, com essas varas são Vai dar um dublê aí, viu pessoal? Vai dar um dublê aqui A outra tá indo Fazer tudo pra não atrapalhar A outra tá indo lá pessoal Vamos ver se sai duas Vamos ver Olha que chique Coisa linda de tilapia O anzal costurou a boca dela Ficou no passaguá O anzal Olha que coisa linda de tilapia pessoal Vou botar mais ela Que quebrou, né? Trocar a vara agora Pessoal, outra pessoal Mais uma pessoal Tudo fica que é do brilho, não deu não Olha pessoal Coisa linda Deixa ela brigar Briga, minha filha Briga, minha filha Briga Olha pessoal Olha pessoal Vê a sala, vê a cara Vê a cara pro povo lhe vem Vê a cara Quebrou a outra vara É, daqui eu tô com um monte de vara Tudo fuleira Não apresta Rapaz Olha lá pessoal Que linda Duas aaras quebradas Show papai Mais um Ou pessoal Escapou Hã Vá pessoal Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Boacuda Aí Mais uma Vai quebrar a outra Vai quebrar a outra vara Ah Ah Beleza Mais uma bocuda, pessoal. Olha, que linda. Vamos, moleque. E aí, meu patrão. Tudo bom com o senhor? Como é que você está, filho? Beleza? Tudo já, graças a Deus. Você está vendo o sucesso, cara? Essa aqui está estranha, hein? Duble, duble, pessoal. Essa aqui é cascuda. Essa aqui é cascuda. Duble, povo. Duble. Eu não sei o que é, mas é duble aí, ó. Duble, duble, pessoal. Duble. Eita, beleza. Ali é cascuda. É quase certeza que ali é cascuda. Não está dando para ver ali, não. Vira um pouquinho só no cabinho. Só vira para lá um pouquinho. Isso. Está bom aí. Tomara que saia os dois, hein? Ali, se ele for de lá, para de lá, é pelo rabo. Se ele for de lá, para pelo rabo. É, pelo rabo. Ah, dublezão, pessoal. Uma pelo rabo e a outra pela boca. Vou ensaiar os dois. Vai, vai sair sim. Vai sair sim. Está amarrado já os bichos aqui. Aê, moleque. Dublezão aí, pessoal. Uma já soltou. Olha, que show de bola. Um pela boca e o outro pela barriga. Ah, não. Soltou não, é. Quem soltou foi outro sanzão aqui. É o que pegou pela barriga. Mas a bicha briga, hein? É. A bicha fica forte, cara. Pegada pela aqui, mano. Vamos lá para aí. E como é que está lá de peixe? Não sei a coisa não. Mas tem umas coisinhas lá. Mas é uma coisa que eu vou guardar mais. Olha lá, pessoal. A segunda. Show de bola, dublezão aí, hein? Maravilha, hein? Maravilha, show. Maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal. Maravilha, legal. Maravilha, Porsai. olá vocês aí seguidores do canal da Maruaza ofereço esse peixe aí pra vocês pra todos os seguidores do canal capô pessoal não era de vocês esse não vou pegar o próximo vamos ver se sai vamos ver se sai o dublê agora saiu pessoal pra vocês seguidores do canal beleza pessoal vocês quiserem que dê um alô que dê um salve aí no canal é só assistir o vídeo lá e comentar lá manda um salve aí pra fulano de tal que a gente manda um salve aí anota tudo aí no caderno e depois tô mandando um salve pra todos vocês aí abraço oh beleza valeu 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 eu falei assim né vou mandar assim embora não vamos dar folga hoje porque não tem não sim vai não vou não né vai não vou ficar assim eu fiquei agora vou fazer vai lá pra dentro ali com as teias de aranha tem sempre alguma coisa pra ver algumas varas já péssimo mais ração qualquer coisa ah beleza não dá pra botar não não dá viagem perdida não vem também pega as garrafas do lado tá certo valeu meu querido sempre tem né brigadão aí vamos lá pessoal bruta pessoal você quer quebrar linha vara tudo vai lá não que eu quero um dublê ah não foi na boca foi no oio por isso que ela tá forte assim pessoal no oio uma bela do antilápia pessoal já com o anzol na boca com o outro anzol na boca aí o meu tá no oio tem outro na boca aquela já estourou olha e essa é uma antilápia linda pra oferecer pra vocês aí meus seguidores aquela lá não valeu não aquela era muito pequena um escapou e a outra era pequenininha mas essa vale hein beleza pra todos vocês aí que seguem o Amaro Asa aí os inscritos beleza os simpatizantes do canal beleza pessoal tamo junto olá pessoal mais um filapão mais um filapão mais um filapão vai dar dublê aí tá com cara de dublê já não há boca menü hoje cinq anos capa ó 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 Olá pessoal, lindona Show de bola hoje Maravilha só pra mim pessoal Pessoal, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Pessoal, não é por nada não Não é fazendo lobby não Mas 10 horas 10, 10 e um pouquinho 40 pilap A massa do Diogo aqui 40 pilap 10 horas, 10 e 20 Eu acho que não é 10 e meia ainda Beleza Massa do Diogo, a tradicional Botei um pacote, não acabou ainda Um pacote, ainda não acabou Estou com outro pacote aqui Fechado, cheio ainda Beleza Pessoal, é a massa Pessoal, é a massa do momento É a massa Plata Mais uma Coisa linda Cadê o seu show, vem o carro? Olá, Pedro Olá, meu amigo Pedro Irmão Jário Rapaz, tá show, hein 10 e meia Já tem umas 40 no saco, hein Olá, seu exaltino Lá, o magrão Ah, como é que você tá, meu amigo Vem pescar As bichinhas tá com fome, hein Mais uma, pessoal Mais uma, pessoal Mais uma brigona lá, pessoal Mais uma brigona, pessoal Mais uma brigona, pessoal Meu beijinho, não escapa não, tá Já vem encerrada Olá, professor Roberto Tá perdendo, hein O negócio hoje tá chique demais, hein Tô quebrando o recorde aqui, hein Olá, pessoal Você que quer adquirir a massa do Do Diogo aí, ó No canal, tá Tá mostrando aí, ó Beleza No vídeo tá mostrando aí Você pega o contato dele Ele pode tá encomendando Ele manda pra você Onde você tiver Mediante pagamento Via Pix, beleza É isso aí É, pessoal Uma ressalva aí Dependendo da quantidade, hein Uma quantidade boa Se você estiver longe Ele envia pra você aí Você liga lá A certa quantidade O valor Pagamento Que ele envia pra você aí E você pescador, ó São Paulo já tem Várias regiões aí Você que tem Casa de pesca Eu indico, hein A massa do Do Diogo tá show Sucesso na sua loja de pesca aí Tamo junto Mais uma, pessoal Mais uma bofuda, pessoal A massa pega, pessoal A massa pega Olha o tamanho disso A massa pega, pessoal Olha o tamanho disso Ó pessoal, esse vídeo aí Merece um milhão de likes Cadê você, Gonçalves? E aí, Samuel Vamos pescar, pô O negócio tá moendo aqui Não tô dando conta Com três ara não Botar massa não, filho A gente tá doido Aqui no Maravilha hoje, hein A massa pega, pô Tchau É Tchau. Tchau. Mais uma bonitona, pessoal. Tchau.